Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Uma ou duas focas E pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo adeus Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não Eu não, eu não tava terminando não Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo Por quê? A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe, canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava E falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? De amor? Voltou, achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Cadê? Cadê suas amizades? Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Voltou, achou Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo sorrindo Sabe, Cata, sim Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma ou duas poucas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo adeus Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve medo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia A briga foi feia Teve medo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Eu não tava terminando, não A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Teve medo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Eu não tava terminando, não A briga foi feia Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não se promover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda Se você segue cedo Por quê? Na maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso Nesse caso eu e você Apesar de não te Apesar de não te Apesar de não te De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Apesar de não te Apesar de não te E sabe, canta assim, vem Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Caramba! Cedeu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, dolo achou Cedeu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, dolo achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Cadê essas amizades Cedeu, foi volta por baixo do amor? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, dolo achou Cedeu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, dolo achou, voltou Cedeu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, dolo achou Cedeu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, dolo achou Eita, rapaz Essa é uma bela história Uma noite fria de uma flor e um beija-flor E conhecerão o amor Uma noite fria de outubro E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma beija-flor Essa é uma beija-flor Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo e o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não se promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo O quê? A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Em amores da vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo e o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todas as pessoas A maior saudade A maior saudade Obrigado.